11, olha só, pessoal, a violência não parou no final de semana com muita violência, olha só, eu vou logo a esse, eu vou logo ao Cabranco, nem isso, ao caso do bairro Cabranco, o rapaz foi assaltar, só que aí, me parece que a vítima que ele tentou assaltar era um policial, e na reação, a bala comeu, amigo, aí deu pra ele, né, já sabe o que aconteceu, Pauliana Sorretino, tem detalhes dessa história, Pauli, vem de lá. Obrigada, Diego Garcia, ocorreu um homicídio no bairro do Cabo Branco, quais as informações que o senhor tem sobre esse assunto? As informações são que a vítima desse crime estava praticando assaltos ali naquela localidade da avenida Cabo Branco, especificamente naquela região onde tem a barreira do Cabo Branco, quando, infelizmente, pra ele escolheu uma vítima policial civil, que, reagindo à sua ação, disparou algumas vezes contra ele, causando sua morte. Então, na verdade, a vítima era uma assaltante, e a pessoa que ele foi assaltar reagiu a esse assalto, e acabou baleando e matando ele. Isso, o policial se viu de maneira muito perspicaz, no momento em que ele anunciou o assalto, sacou sua arma, efetou esses disparos contra o mesmo, trazendo ele a óbito, infelizmente pra ele, infelizmente pra sociedade. O crime aconteceu em qual horário, em quais circunstâncias? O policial estava dentro do carro, estava na calçada, onde é que ele estava? Isso, o policial estava dentro do carro, ia passando pelaquela localidade, teve que reduzir pra adentrar no girador dessa avenida, da avenida Cabo Branco, e nesse momento, esse indivíduo interceptou o veículo, mediante o uso de um simulacro de arma de fogo. O policial não tem como adivinhar se trata de um simulacro, afinal, é um local erro, e, nesse sentido, efetou os disparos contra o mesmo. Ok, né, tá aí a informação do caso que aconteceu, deu uma tentativa de assalto, o camarada foi tentar assaltar um policial, o policial reagiu, e aí a bala comeu, amigo. E aí, não tem outra, né? Já sabe que foi que se saiu mal nessa história, o criminoso que tentou assaltar um policial. Ou seja, a violência que foi a marca registrada nesse final de semana, em toda paraíba, teve mais violência.